Reflexão de hoje. A Bíblia é infalível palavra de Deus. Ela é autoridade na minha vida. O que ela diz é lei na sua vida, na minha é. Os mitos sobre o dinheiro. 9 de julho, eu li pro meu pai, depois do almoço. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, não pode servir a Deus e as riquezas. Lucas 16, 13. O dinheiro é mais do que uma moeda. É um ídolo. O dinheiro é mamon. Mamon é o ídolo mais adorado nessa geração materialista. Muitas pessoas casam-se, divorciam-se, corrompem, se matam, morrem por causa do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação e se ladam. E atormentam a sua alma com muitos flagelos. As pessoas pensam que o dinheiro traz felicidade e segurança. A felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. A felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. A segurança também não está no dinheiro, mas em Cristo. O dinheiro não pode nos dar as coisas mais importantes da vida. Pode nos dar uma casa, mas não um lar. Pode nos dar remédio, mas não saúde. Pode nos dar abasuladores, mas não amigos. Pode nos dar conforto, mas não a vida eterna. O dinheiro não satisfaz a sua alma. Por isso, se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração. A junte tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. 9 de julho de 2023 Gota de esperança para a alma Hoje é aniversário de uma amiga, o nome dela é Diane. Que Deus dê a ela muitos anos de vida. Tchau, se inscreva no meu canal. Tchau, se inscreva no canal.